Ah, esse caso, gente, presta atenção nesse caso, presta atenção. A mãe e a filha seguem desaparecidas há uma semana. A Lucimar Aquino da Silva, de 43 anos, e a filha dela, Laura Aquino dos Santos, de 6, não são vistas desde o dia 29 de dezembro, agora, né, da semana passada. Mesmo sem notícias, a família não perdeu as esperanças de encontrar as duas bem. E aí, ó, presta atenção, você sabe cadê essa mulher? Ela é surda, né, ela não escuta as pessoas, então ela não consegue se comunicar. Se você sabe onde está essa mulher, tá aqui na tela. Essa aqui é a mulher, ela saiu de casa, tem uma reportagem, eu quero que você preste bastante atenção. O Fred Silveira foi até lá, entendeu toda a história e vai contar pra gente agora. Põe na tela. Lucimar Aquino da Silva, de 43 anos, e a filha dela, Laura Aquino dos Santos, de 6, desapareceram no dia 29 de dezembro do ano passado. Segundo a família, mãe e filha sumiram da casa que moravam, no Jardim Olímpico, em Aparecida de Goiânia. A família diz que só ficou sabendo do desaparecimento das duas, 6 dias depois, porque um parente viu uma postagem numa rede social do marido de Lucimar. Na mensagem, em um grupo de desaparecidos, o homem pede ajuda para encontrar Lucimar e a menina Laura. Ele preferiu postar nas redes sociais, no Facebook, do que avisar a família. Se a família não vesse essa postagem no Facebook que ele fez lá, né, que foi no dia 29 do 1, que meu sobrinho viu no dia 3 do 1 de 2023, a gente até hoje não sabia que ela estava desaparecida. Ainda segundo o Antônio, o cunhado entrou em contradição várias vezes quando perguntado pela mulher e pela menina. Ele teria dito que Lucimar havia fugido com outro homem. Eu indaguei para ele o que tinha acontecido com a Lucimar, ele falou assim que a Lucimar tinha viajado para uma cidade chamada Cacilândia, com um cara, e levado a Laura. Aí o que acontece? Ele pegou, eu indaguei ele, perguntando se ele conhecia esse cara, ele falou para mim que conhecia esse cara. Lucimar conheceu o companheiro através de um aplicativo de namoro. Ela é deficiente auditiva e o homem com quem estava se relacionando também. Os parentes dizem que Lucimar se casou sem ninguém ficar sabendo no início desse ano com o homem que ela conheceu pela internet. Ela casou no civil, né, no cartório, ela casou, não convidou ninguém da família. Segundo o irmão da Lucimar, ela, o companheiro e a filha Laura, de apenas 6 anos, moravam em um barracão, aqui nesse sobrado. Desde que elas desapareceram, ninguém mais foi visto por aqui. Eles contam ainda que o companheiro começou a vender os móveis assim que as duas sumiram. O homem também teria levado a chave da casa e entregue ao pastor da igreja, onde eles frequentavam. O irmão diz ainda que a família ficou sabendo que Lucimar havia feito um empréstimo bancário a pedido do marido. Fez um empréstimo aí no nome dela, comprou uma geladeira nova, comprou um sofá, comprou uma mesa, mobilhou a casa. Emocionado, o avô paterno de Laura diz ter fé que vai encontrar a neta e a mãe dela com vida. Eu tenho esperança de eu encontrar a minha neta e a minha nora. Mas eu não estou acreditando e eu penso mais em Deus, assim, que Deus possa que vá e traz ela de volta pra mim. Um dia que ela esteve aqui, eu perguntei pra ela, eu falei, não, rapaz, tá bom, eu fiz assim. Tá tudo bem, cara? A polícia civil informou que investiga o caso e a família deve ser ouvida ainda nesta semana. Ou esse homem, o marido dessa mulher, é muito inocente ao ponto de não saber entrar em contato com a polícia, ou ele está escondendo alguma coisa. Porque postou num grupo de desaparecidos, ele queria usar isso como um alibi, ou ele fez o que estava ao alcance dele. A gente vai continuar acompanhando esse caso, porque a gente precisa saber onde está essa mãe e essa filha. Se você sabe onde ela está, se você viu alguma coisa que você achou estranha relacionada a essa mulher, entre em contato com a polícia militar no 190 imediatamente, ou com a polícia civil no 197. Estão desaparecidas desde o dia 29 e agora a gente quer saber onde está essa mulher.